E aí pessoal, tudo bem? Olha aqui, filhote de canária Bem grande, tá cantando E hoje eu vou estar despedindo dele Porque ele vai lá pro viveiro Ficou muito manso Ele fica solto aqui dentro de casa Vocês vão ver eu fazer a soltura dele lá no viveiro Porque eu não tô tendo muito tempo de ficar cuidando dele solto aqui Então eu vou estar ou no viveiro Que ele vai conviver com a mãe dele Com o pai dele Então ele já risca o voo Tá voando bem E já consegue sobreviver junto com os demais Ele tá um pouquinho ofegante Porque ele riscou o voo pra cima E acabou descendo Então eu vou estar levando ele lá no viveiro Acompanha aqui comigo Aí pessoal, acabei de colocar ele aqui no viveiro E agora daqui pra frente Ele tem que se virar E sobreviver sozinho Então ele é muito manso Mansinho demais E daqui a pouco ele já tá em sintonia Com os demais Aqui no viveiro E logo logo ele vai encontrar o pai dele E a mãe dele aqui Esse casal que tá logo à frente aqui É a mãe e o pai dele Esse aqui pessoal É aquele filhote Resultado daquele ninho que tava na grama Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Vou deixar esse vídeo aqui no card pra você E na descrição Pra você se informar a respeito Duas canárias Duas canárias fizeram ninhos aqui na grama No gramado E esse aqui eu consegui salvar eles Os demais eu não consegui Porque eles acabaram morrendo de frio Devido à umidade Mas esse aqui eu consegui tirar a tempo E tratei da papinha E ficou um belo canário Vou estar mexendo aqui pra ver se ele voa Tá aqui Tá aqui ó Muito manso Já aqui no viveiro Manso, mas manso mesmo E agora ele vai ter uma nova vida aqui Pode voar Ficar à vontade Junto com outros canários No viveiro E outras aves aqui no viveiro Então é uma questão de tempo Aqui eu volto aqui E vou estar mostrando pra vocês O resultado dele Interagindo com as demais aves Fic dimension Ficела Fic elas Fic 노래 Fic 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 Obrigado.